O jogador do Vitória também foi visitar um projeto para falar seja um craque sem craque. Veja aí. Demonstrações de carinho de todas as formas. Não poderia ter melhor reconhecimento para quem venceu na vida pelos seus próprios méritos. Muito bacana, você vai saber um pouquinho aí nessa matéria. Foi visitar um colégio num bairro aqui de Salvador, o bairro do Lobato. É um projeto que fala seja craque sem craque. Logo que chegou, o Nicão foi cercado pelas crianças. Ele recebeu o convite de ir até a Escola Araújo de Silva, no bairro do Lobato, para falar sobre o projeto seja um craque sem craque. Eu que agradeço a oportunidade desse momento que foi. Nunca tinha vivido um momento assim. Tem muitas crianças que não tem condição de ir ao estádio e hoje ela foi. Entendeu? Porque aqui se transformou em um estádio de futebol. Nicão não conheceu o pai. É órfão de mãe que morreu quando ele tinha apenas oito anos. Sem base familiar, ele era alvo fácil do mundo das drogas. Mas encontrou no esporte o melhor caminho. Hoje eu tenho, se eu tenho uma casa boa, foi o esporte que me deu, foi o futebol, se eu tenho um carro bom. Tudo isso eu conquistei, foi no meu dia a dia, com muito esforço, com muito trabalho. O difícil aí foi sair da marcação dos pequenos. Gritos, fotos, autógrafos. Demonstrações de carinho de todas as formas. Não poderia ter melhor reconhecimento para quem venceu na vida pelos seus próprios méritos. Obrigado. Obrigado.